So cute, so tiny, tiny dolls. Olá, eu sou a Carolina e estou aqui para apresentar mais uma novidade da Concentra, as tiny dolls. As tiny dolls são tão amorosas e pequeninas que até cabem na palma da tua mão. São interativas e brincam contigo. Elas falam, riem, dormem e às vezes até dão pulos. Vamos conhecê-las? As tiny dolls são três. Temos a Luna que adora unicórnios, a Gabi que o seu animal favorito é o panda e a Tess que se veste de coelhinha. Vamos ligar para ver o que é que faz? Mamãe! Que querida, ela fala português. Adoro-te. E tem cóscas, que engraçado. As tiny dolls têm seis sensores interativos. Dá-lhe uma pacadinha nas costas e ela vai arrotar. Ups! Se tu cares na bochecha, ela vai-te dar beijinhos. Adoro beijinhos. Se mantiveres a mão na bochecha, ela faz um som surpresa. Faz cóscas na barriga para ela rir. Se fizeres muitas cóscas, ela vai dar um pum. Faz cóscas na minha barriga. Se tu cares no pé direito, ela ri. Faz cóscas nos meus pés. Está um sensor aqui no chapéu. Então, se tapares e tirares, ela brinca às escondidas. Vamos brincar às escondidas. Está na hora de descansar. Vamos dormir? Que sono! Não são tão fofas? A minha preferida é a luna. Se gostaste do meu vídeo, se quiseres saber mais, vai a sorte da Concentra. Adeus!